Mateus 6, versos 22 e 23. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, casa-luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão? Eu quero ressaltar esse trecho. Portanto, casa-luz que em ti está sejam trevas, que grandes trevas serão. Eu lembro uma vez que o pastor Josué pregou. Aqui ele falou assim, olha, que tem pregadores que fazem a pregação em três tempos. Leiam a escritura, leiam o texto bíblico, se esquecem do texto bíblico e abandonam o texto bíblico, porque não voltam para ele. Por enquanto eu vou pedir licença para poder fazer isso. Vou deixar esse texto suspenso. Porque eu quero que os irmãos gravem que, quando há luz, essa luz que em nós há, elas podem não ser a luz. Esse é o tema que eu quero que os irmãos compreendam. Por que esse tópico, esse tema adotado, que fala sobre esse mundo de trevas? Um mundo de trevas. Por que nós, ao olharmos ao nosso redor, nós olhamos, vemos tanta maldade, nós vemos tanto egoísmo. Nós vemos pais que têm coragem de fazer maldade com crianças. Nós vemos pessoas que se traem por dinheiro, por pouco dinheiro, pessoas que se traem por nada, por apenas aparecer em alguma rede social, do lado de algo que agradaria a outra, pessoas que se vendem por muito pouco, pessoas que vendem a sua própria essência, a sua natureza por muito pouco. E nós, quando olhamos essa realidade que se apresenta, nós temos que parar para pensar que nós vivemos um mundo que está doente. E muitas vezes, esse mundo que é um mundo de trevas, nós podemos vivê-lo sem nem saber que estamos em trevas. Porque nós também somos aqueles que, muitas vezes, propagam as trevas. Aqueles que, devendo ser portadores da luz, somos aqueles que, muitas vezes, enganados por algum motivo, seja pelo ego, seja pela falta de conhecimento, nós nos entregamos às trevas e dela nos apoderamos como se a verdade fosse. Nós estamos, então, diante de uma crise conceitual. O que são trevas? Você talvez diga ao ouvir, não, Márcio, eu sou cristão. Eu, um dia, levantei a mão e aceitei Jesus. Em outro dia, eu desci as águas e agora eu sou batizado em Jesus Cristo. Portanto, eu não sou treva. Por quê? Como eu seria treva se eu, um dia, fiz esse ato externo de aceitar o meu Salvador? Como posso eu ser treva? Como eu posso viver treva se eu, um dia, abrir meu coração para Jesus? E foi numa quinta-feira, quando eu estava lá no culto. Eu lembro bem disso, que eu aceitei Jesus, eu fiquei feliz porque era no culto tal. Aí o outro fala, não, o meu foi na segunda-feira. Nós estávamos na reunião de oração e ali, Jesus, eu abri meu coração para Jesus. Aí o outro fala assim, não, mas o meu batismo, ele foi lindo. Portanto, eu não tenho como estar em trevas, porque ao me batizar, eu recebi de Cristo. Eu morri em Cristo e agora, quando eu levantei, levantei uma nova vida. E eu pergunto para você se estar em trevas, andar em trevas, ela é uma questão meramente de algo, de um ato que você fez no tempo, ou se ela é uma mudança que deve ser operada continuamente no teu ser, uma mudança que deve ser permeada pelo tempo no teu coração. E eu quero que os irmãos pensem nisso, eu quero que vocês gravem isso, para que nós possamos avançar. Porque, quando eu estava lendo outro dia sobre Thomas Hobbes, um filósofo, e ele fala assim, o homem é o lobo do homem. Ele falando de como que foi feito o Estado, as teorias de formação do Estado, ele fala assim, olha, o homem é o lobo do homem, de modo que o homem, ele precisa de normas para poder viver em sociedade. Porque se não tiverem essas normas, o homem se devora. Imagina, será que isso é uma verdade? Se nós não tivermos normas que são normas exteriores a nós, nós nos devoramos uns aos outros? Basta olharmos, imagine a situação, você vai botar 12 pessoas dentro de uma casa, e vai oferecer um milhão e meio para elas. Vocês imaginam o que vai acontecer? Isso não existe, né? Mas vamos ver o que vai acontecer. E vai acontecer. E vai acontecer. E vai acontecer. Obrigado.